Bora, quero todo mundo prestando atenção na aula Eita, professora, que braves é essa? Acordou de mau humor hoje, foi? Gente, a professora deve estar de TPM Verdade, Giovana, coitada Vem, Rafaela, responde essa questão aqui Quanto que é 5x5? 5x5? Ai, professora, eu não sei Como assim você não sabe? Uma continha fácil dessa Você é burra, é? Eu sei, professora, eu respondo Jéssica, por acaso eu pedi pra você responder Eu quero que a Rafaela me dê a resposta Agora Professora, o que é isso que você está pegando no pé dela, é? Não estou pegando no pé de ninguém Eu só quero que ela responda Ou então vai acontecer o pior com ela Professora, eu e a Jéssica também podemos responder Por que você quer que ela responda? Professora, o que é isso? Isso não é jeito de tratar os alunos Como que você passou por quinto ano? Não sabe nenhuma continha dessa? Só podia ser... Ser o que, professora? Pois é, termina O que a senhora quis dizer com isso? A senhora está com preconceito? Racismo é crime, viu, professora? Preconceito? Racismo? Claro que não Ela nem deveria estar estudando nessa escola Ela só está aqui porque a mãe dela trabalha na cantina Nós achamos que é racismo E você aí de casa, o que acha?